Bom dia, bem-vindos. Hoje em Loro, estamos para a Botasão. Há-lo favor, eu vou tirar a minha honestidade. Bom, eu vou tirar a minha honestidade. Não é segredo. Não é, eu vou tirar a minha honestidade. Não é segredo. Bom, eu vou tirar a minha honestidade. Não é, eu vou tirar a minha honestidade. Delos! Gostumos! Delos! Gostumos!